Curiosidade, por que em algumas fotos saem os olhos com uma cor avermelhada da pupila? O que ocorre é o seguinte, quando se tira uma foto no escuro, a pupila está dilatada e quando você tira a foto, mesmo com flash, não dá tempo da pupila se fechar pelo efeito da luz. Existem algumas máquinas fotográficas que disparam dois flashes, uma para fechar a pupila e a outra para tirar foto. Com esse tipo de máquina fotográfica, você não vai ter esse efeito dos olhos vermelhos.